Hum, o que mãe? Vão comigo? O que? Não mãe, hoje eu não tenho vídeo pra gravar Acabei de gravar um vídeo aqui, jogando vídeo ao vídeo Botei que gravar outro vídeo Hum, irmão, tá pronto Vou pegar a câmera aqui pra gravar Vou pegar a câmera pra gravar também Vocês já estão aí, né? E aí, galera Vocês já estão aqui, né, seus safados? Pera aí, então E fala, galera, como é que vocês estão? Eu estou lindo Pera de falar isso Eu estou bem demais Bom, galera, eu vou acabar de postar um vídeo no YouTube Que vai ser esse e mais outro Que foi um vídeo, meu Deus, jogando videogame Como vocês podem ver aí na abertura do vídeo E bom, galera Como vocês podem ver Estou sentado na minha bike marolada Bom, ainda que eu vou ter que dormir E bom, galera Eu baixei um aplicativo que é muito bom Já já eu estou criando o intro pro meu canal E essas coisas, galera Bom, galera Bom, cara Já vamos começar com a meta de hoje Que vai ser meta de... Deixa eu pensar Bom, galera A meta de hoje vai ser de 20 likes Eu espero que vocês gostem bastante do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Que estava deixando aí na tela Só você clicar nesse botão vermelho Que você já vai participar E uma boa Você já vai ficar inscrito no canal E não se esqueça de ativar o sininho Que o YouTube Está fazendo uma palhaçada Que eu acho que não está vendo vídeos Então, galera Como vocês podem analisar Eu estou resfriado Está de noite E eu vou ter que dormir aqui no quarto E bom, galera Esqueci o que eu ia falar Bosta Bom, galera Galera, galera Me segue no Facebook Que é Miguel Lopes Não se esquece aí De se inscrever Que eu estou perturbando você Que eu sei que faz pro seu bem Só ver não, né Porque faz bem pro nosso canal Que é nosso Nosso canal Você assiste o meu vídeo Você Que já é inscrito Você faz parte do canal Então Poderíamos dizer que é nosso canal Tá Então sempre quando o seu amigo Fora perguntar Ah, você ainda assiste o canal lá No Miguel Lopes No Miguel Lopes Ó Desculpa Você ainda assiste o canal lá Nele Você fala Canal dele não Nosso canal Aí vai perguntar Você não participa do vídeo dele Só vai falar Ah, todo mundo faz parte Do canal dele Então É o nosso canal Então galera Como vocês Vocês São muito maneiros Comigo Galera Daqui a pouco Eu vou ter que estudar E é uma coisa impressionante Que a vida que o ser humano Pode construir É uma coisa Que eu acho que é muito interessante Faz muito bem Pra nossa parte Do Do nosso Brian E bom galera Eu tô prometendo Um vídeo até agora Pra vocês Porque hoje Eu não tenho pra gravar Porque Eu não vou mais jogar bola Com o Matheus e o Murilinho Só vou jogar na copinha A partir da copinha Eu até jogo bola com eles Sabe o que? O Murilinho Ele acha que ele é o brabão Da 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 parada Ele acha que vai mandar nos outros Ele acha que é dominador Dos dois caras Pra dar vontade de falar pra ele Que ele não é usei ninguém Da vida dele E bom galera Como agora está virando Um condomínio bem melhor Que eu acho que tá virando Que agora tá tendo até segurança Pra quadra Acho que eles começaram A trancar a quadra Porque tinha gente Na cidade de Deus Que vinha pra cá Pra jogar né Porque aqui é um bom condomínio Um condomínio ótimo Antes era um condomínio pior ainda Mas agora é um condomínio ótimo E vocês podem ver Que na quadra Tem aqueles negocinhos assim Vou tentar mostrar pra vocês Rapidinho Deixa eu voltar O carregador Não sei se dá pra ver Ali ó Sabe isso aqui Tudo isso aqui Tô apontando ali Não sei se vocês estão conseguindo ver Onde eu tô apontando Bom galera Aquilo ali Era de uma piscina É sério Aquilo ali era de uma piscina Galera Eu sei que vocês Provavelmente vão querer Um vídeo mais movimentado Que eu só tô parado Só tô aqui na minha bike sentado Mas vocês podem Que eu vou fazer mais views aí É pra melhoria do canal Caramba Porque sem o canal Eu sou um Um isolado da vida É tipo como se eu fosse Sem mãe, sem pai Não seria nada O que foi? Eu não sou sem mãe Sem pai Graças a Deus Mas tenho que agradecer Essa oportunidade Bom galera Qual é o próximo vídeo Que eu posso gravar? Comenta aí É Eu vou tentar fazer um negócio Vou passar Começar a instalar Instagram Que eu não tinha, né O nome também Vai ser Miguel Lopes Vocês podem Podem ir lá No meu Facebook No meu Instagram 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 Vou até pular essa parte Instagram Nossa No meu Instagram Agora eu falei certo Que também vai ser Miguel Lopes Tá galera E eu vou gravar Mais um vídeo aí Por aí Vou gravar mais vídeos Porque o canal Não vai ficar parado Eu vou ter que notar Uma regra A cada dia Eu fazer um vídeo Do canal Hoje é quinta Então eu poderia Fazer vídeo de Quinta À sexta E à sábado Quinta, sexta e sábado Tem vídeo no canal Então como vocês podem ver Sábado Vai ser vídeo De futebol Quinta Vai ser vídeo De eu falando assim Sobre avisos E Sexta vai ser vídeo De gameplay Vocês podem Perguntar aí Qual gameplay Você vai fazer Vocês que sabem Galera Vocês que sabem Tá Eu tenho Critical Ops Eu tenho Pixel Gun 3D Baixa Me dá uma ideia Pra baixar mais jogos Que vocês querem Que eu jogue Tipo Grainy Grainy eu não tinha Mas eu não tenho mais Se vocês quiserem Que eu grave um vídeo aí Jogando Grainy Eu faço Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito de coração mesmo Fala